Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aquinate. No vídeo de hoje, a gente vai continuar nosso projeto sobre a Suma Teológica. A gente está agora na primeira parte, na décima terceira questão, no primeiro artigo, e São Tomás se pergunta se algum nome convém a Deus. E São Tomás responde deste modo o artigo. Segundo o filósofo, as palavras são sinais dos conceitos, e os conceitos são semelhanças das coisas. E assim é claro que as palavras se referem às coisas significadas por meio da concepção do intelecto. Portanto, segundo que algo pode ser conhecido por nosso intelecto, assim pode ser nomeado por nós. Ora, foi mostrado acima que Deus, nesta vida, não pode ser visto por nós por sua essência, mas é conhecido por nós a partir das criaturas segundo a relação de princípio e pelo modo de excelência e de remoção. Logo, pode-se nomeá-lo deste modo, a partir das criaturas, não porém de tal modo que o nome que o significa exprima a essência divina tal qual ela é, como o nome homem exprime por sua significação a essência do homem conforme ele é, pois significa sua definição que manifesta a sua essência. Com efeito, a noção significada pelo nome é a definição. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho aqui do canal e até o próximo vídeo. Até mais!